Já estamos caminhando pelas ruas de Helsing, que já estamos de volta na civilização. Nós estamos aqui no local onde nós vamos ficar por alguns dias, e é muito legal aqui a localização. Bem de frente tem supermercados, restaurantes, e nós estamos indo agora comprar café da manhã. Agora são oito e meia da noite, ó, tá bem claro, tá fresquinho, maravilhoso. Que linda a sessão de verduras e frutas, muito organizado e enorme, como nos outros supermercados que eu tinha ido já. Nós estamos na sessão de pães, e assim, é como na Holanda, tem muita variedade de pães de todo jeito. Ó, esse aqui tem lá na Holanda, é uma delícia, eu gosto bastante. Bom dia! Oi, gente! Nós já estamos na estrada, nós estamos indo pra cidade de Tampere, que fica quase duas horas daqui de Helsinki. Nós vamos visitar mais família do Mikos. O Mikos tem quatro sobrinhos lá, e eu também quero ir na loja Ikea, porque eu quero comprar um protetor de berço, que eu acho que aqui tem e na Holanda não tem. E ele é bem em conta e é muito bonitinho. E lá na Holanda, os protetores de berço que eu encontrei são muito caros, então eu quero muito ver se eu encontro aqui. Paradinha na estrada é a melhor coisa, né? E olha, nós achamos um posto de gasolina que tem restaurante aqui, que é self-service. Gente, tem muitos anos que eu não vejo isso. Na Holanda não tem isso, só em restaurante brasileiro, mas não é comum, você não encontra comida quente em horário de almoço na Holanda de jeito nenhum, principalmente self-service. A comida tá com a cara muito boa, e eu vou mostrar pra vocês. Tem arroz, purê, e você pode comer à vontade por 10 euros. E olha isso, gente, que maravilha. Saladas. Isso aqui deve ser um queijo que eu não conheço. Arroz. E essa menina nessa cadeirinha, a maioria dos restaurantes que a gente para tem a mesma cadeirinha. Minha comida, arroz, isso aqui eu não sei o que é, deve ser peixe, purê, peixe e salada. Tô encantada com essa loja, ela é linda, muito grande, olha. Uma coisa que os finlandeses amam são tapetes, carpetes, todas as casas tem muito. Eu acho que a Ikea vende, assim, exageradamente muitos tapetes. Agora nós estamos na área infantil. Esse porquinho tem na Holanda, as mesmas coisas. Achei o protetor, já peguei esse daqui com estrelinha, branco com estrelinha. Só que o protetor tem a parte de baixo. Talvez a gente vai precisar cortar, porque o berço da Olivia é redondo. Bom dia, princesa. Tudo bem com você? Como você dormiu? Bom dia, gente. Nós estamos aqui no nosso apartamento em Helsinki. E eu vou mostrar pra vocês rapidinho, porque tá uma zona, gente. Nós fizemos muita bagunça. Esse aqui é o banheiro. Já lavei roupa na máquina. Aqui é o quarto bem grande. E olha só, Olivia dormindo. Aqui nós temos a cozinha. Nosso apartamento é bem simples, porque a gente não paga um preço absurdo em Airbnb quando a gente viaja. A gente procura um lugar legal, mas por um preço muito bom. A gente tá pagando 50 euros por dia aqui nesse apartamento. Então, assim, é um preço ótimo. Essa é a máquina de comprar os tickets pra trama, ônibus, metrô. Nós estamos agora nessa estação de metrô, que fica dentro de um shopping. Uma coisa bem legal aqui da Finlândia é que mães com bebês não pagam tickets. Então o Mikus comprou um ticket só pra ele. Uma coisa que é bem parecida com a Holanda é a pontualidade, gente. Os metrôs saem na hora exata. E aqui é muito rápido. Da estação que a gente tava até aqui no centro, a cada 4 minutos tem metrô. Então, assim, tudo muito prático, muito rápido. Você vê que tudo funciona. Então, assim, tudo isso aqui. E aí, booboo! E aí, booboo! E aí, booboo! Estamos chegando agora aqui na Catedral E é um ponto muito turístico aqui de Helsing Dois olivicinhas, Deborah e Joyce O encontro das duas olivias É a vida real Bom dia, mais um dia de vlog aqui na Finlândia em Helsing Nós estamos já turistando, agora deve ser por volta de uma, uma e meia da tarde E ontem foi nosso encontro com a Deborah, foi muito especial A gente amou as duas olivias juntas E hoje nós vamos encontrar de novo O Mix virou o carrinho porque o sol estava batendo bem no rostinho dela Eu amo caminhar no meio dessas arquiteturas, é maravilhoso Isso é uma coisa que vocês não veem na Holanda, essas cores Olha que lindo E agora nós estamos indo em direção a Deborah e o Mika Porque nós vamos encontrá-los agora de novo Vamos fazer alguma coisa juntos Olívia Ela está comendo o carrinho? Sim Nós já encontramos a Deborah e o Mika Oi As olivias estão aqui passeando Nós estamos agora numa sauna Olha isso gente, que chique Enorme Os finlandeses amam Tem saunas por todo o país Vamos sentar aqui de frente para o mar Olívia 1, Olívia 2 Olívia 1, Olívia 2 O mundo está em cima Oi gente, bom dia Já estamos no aeroporto de volta para casa Ainda estamos em Helsinki Olívia está aqui com o papai Oi, oi gente O pai do Mika Ele deixou a gente aqui no aeroporto Ele chorou muito E eu chorei muito também de ver ele chorando Tadinho Porque eu acho que ele sente muita falta Só um dos filhos que moram aqui Então acho que para ele é muito difícil Olívia com o papai Meantem, nós estamos precisando... Vamos descer Por favor, mantacione o filho E botou o sol Atenção E agora, vamos lá! Chegamos em Amsterdã Olha o tanto de bagagem Para uma semana e um bebê Vamos em direção aos táxis agora Vamos procurar um táxi grande Que caiba tudo isso Conta meu amor onde você está Conta Conta onde você está princesa Você está Você está do lado de fora Olha isso gente Nós estamos trancados do lado de fora Estamos aqui largados no chão Porque o Micos deixou a chave com a vizinha E a vizinha não está em casa E a gente não tem uma chave extra Porque ele confundiu e entregou A chave extra para a vizinha Estamos trancados aqui O Lívia está aqui brincando na porta De casa De casa Beijos Beijos E as nossas férias E as nossas férias continuam Nós estamos indo agora para a casa da minha sogra Ela veio nos buscar Nós temos três chaves A minha Uma do Micos E uma chave de reserva Só que a minha eu esqueci dentro de casa Antes da gente viajar O Micos pegou duas chaves de reserva Só que é da porta de entrada E não a da nossa casa E aí nós entregamos a chave da porta Para a vizinha que é a síndica lá do prédio Mas enfim Nós ficamos do lado de fora A vizinha de frente Que a gente nunca nem tinha entrado na casa dela Ela nos acolheu Nos tratou super bem Deu jantar Eu estou bem cansada Porque eu passei muito mal no voo E aí eu estava sonhando em chegar em casa Descansar Colocar a Olivia na caminha dela E aí aconteceu tudo ao contrário Eu fiquei um pouco mal Mas tudo a gente tira uma lição Então hoje nós vamos passar a noite Lá na casa da minha sogra Graças a Deus temos lugar para ficar Então não podemos reclamar Nós passamos a noite aqui na minha sogra Dormimos aqui nós três A vovó colocou isso aqui para a Olivia brincar E olha esse cantinho aqui do Micos Olha uma foto dele quando era bebê Que gracinha A cabeça branquinha Bom dia Bom dia Bom dia, Bubu Bom dia Nosso café da manhã na casa da vovó Pão Manteiga Queijo Leite Depois do transtorno de ontem Sem a chave Dormimos aqui Estamos bem Graças a Deus Minha sogra nos acolheu super bem Olivia dormiu a noite toda E o Micos já ligou agora cedo Lá para a vizinha Que está com a nossa chave Ela já está em casa Está com a nossa chave Nós podemos ir buscar Que ela está esperando Estamos morrendo de saudade Da nossa casa Chegamos em casa Que felicidade Gente, olha As nossas coisas estão todas aqui Pegamos a chave Deu tudo certo Ai que emoção vir para casa Não é? Nada melhor no mundo Do que a nossa casa Não existe gente Não existe As nossas coisas Opa Que sonho Oi Você chegou em casa Minha filha E agora é organizar tudo Desfazer as malas E nós vamos finalizar esse vídeo Por aqui Eu quero agradecer Todos vocês que acompanharam Essa aventura Da nossa viagem Até o desfecho final Da chave Muito obrigada Obrigada por assistir a gente Vai com Deus Se você chegou agora Através desse vídeo Se inscreva no canal Nos acompanhe nas redes sociais Nós mostramos tudo no Instagram Foi ótimo a interação de todo mundo por lá E está tudo salvo lá também Se você quiser assistir Está tudo salvo lá no Instagram Tem fotos Tem vídeos Tem muita coisa legal Beijos Tchau tchau gente Tchau 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 Tchau